Olá! Muita luz na vida de vocês! Vou iniciando aqui mais um dia. Gente, em qualquer situação que você se encontrar, sinta-se amado, sinta-se querido, sinta-se abraçado, porque Deus é amor e Ele jamais nos abandona. Então a gente passa por várias situações e às vezes a gente se sente só. Fala, meu Deus, né? Fala igual a Jesus, por que me abandonaste? Deus nunca abandona seus filhos. Jamais. Ninguém, em nenhum momento. Então sinta-se envolto o tempo todo por essa energia do amor. Até a natureza nos ama. Ela está o tempo todo nos dando coisas de graça. Até a natureza nos dá dádivas constantemente de graça, gente. O ar que a gente respira é gratuito. Então isso é manifestação do amor de Deus. O sol nasce todos os dias, brilha, embora a gente não veja, embora ele esteja envolto por nuvens às vezes, mesmo assim, né, vem aqueles raios e estão abençoando a Terra. Por isso existe o dia. Talvez a gente não veja, esteja nublado, mas o sol está lá. E a mesma coisa, o amor de Deus. Você pode não estar sentindo ele no momento, você acha que está perdido, sem solução aos seus problemas. Mas o amor de Deus está bem pertinho de você. A natureza está em constante renovação. As plantas estão crescendo, estão se transformando, abrindo flores em cada primavera, dando frutos. E assim, tudo está se transformando. E tudo é o quê? Amor. Tudo está vivificando a vida de Deus para nos manter aqui na Terra. Olha só, o amor de Deus é tão grande pela gente que Ele nos mantém vivos. Ele criou todo o ambiente primeiro, toda a Terra, para depois colocar o ser humano. Ou seja, que era para a gente desfrutar. Ele não criou o ser humano primeiro, no meio do nada. Ele criou tudo para ele desfrutar, para depois criar o ser humano. Então, é isso, amor. Aí quando... Então, toda a natureza, ela é criada para servir ao homem. E ao mesmo tempo que nós somos grandiosos aos olhos de Deus, olha como a gente é insignificante. Pensa numa coisa. Se você pegar todos os insetos e matar eles, eliminá-los da Terra, a Terra morre, para de existir, e para, e a gente morre também. Se a gente pegar uma única minhoca, que é uma coisa insignificante também, fica na Terra, gente. Só, né, trabalhando lá a Terra. Mas justamente uma minhoca, que parece tão insignificante, se acabarem com todas as minhocas do mundo, não existe vida na Terra. Se acabarem com o homem, a Terra sobrevive. Olha só, então a minhoca, para a Terra, é mais importante do que a gente. No entanto, Deus nos deixou a Terra para governar. Então, olha a importância do ser humano. Então, criou toda a Terra primeiro, para depois habitar o ser humano, para justamente manifestar Deus, né, ser Deus personificado. Então, acredite na sua força, acredite no amor de Deus. que você nunca está só. Então, tudo que te cerca é a manifestação do amor de Deus, plenamente por você. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.